O que seria o notebook Stormfang? É Tongfang. É Tongfang. T-O-N-G-F-A-N-G. Tongfang é uma fabricante de notebook, né? Que ela vende esses chassis. O que é o chassis? É o notebook... O projeto próprio, praticamente. A configuração, tudo que você tá vendo aí. Placa de vídeo, processador. Conta tudo, tudo. Praticamente tudo. Todas as peças que estão aí, foi a Tongfang escolheu. Se você puxar, normalmente, via GPU-Z ou puxar BIOS, desses projetos todos, normalmente vem a marca lá, a Tongfang. É. E aí o que acontece? Algumas marcas, como Avel e Nave, são marcas brasileiras, que elas montam projetos com a Tongfang, né? Então eles vão lá na Tongfang, montam o seu projeto, ou seja, escolhe, tipo, esse notebook vai ser assim, vai ser assado, vai ter recurso Y, vai ter recurso X, então ele monta um Lego com as soluções que a Tongfang tem. É. E monta aqui no Brasil. Traz aqui no Brasil, monta aqui no Brasil, por isso que eles falam que tem fábricas no Brasil, né? Tipo, não é que o notebook é fabricado pela nave. Acaba sendo, porque eles pegam as peças Tongfang e montam no Brasil com peças brasileiras, tipo, Memória Sans daqui, SSD daqui, por exemplo, né? E aí vende com o logo nave estampada. Mesma coisa a Avel, né? Isso é um ponto negativo? Não. Eu gosto de Tongfang, porque eles costumam ser mais sóbrios, eles costumam ser mais finos, né? Eu gosto dos projetos Tongfang. A quem não goste, o VAP, por exemplo, acha eles sem algo. O VAP também não curte muito a construção, né? Dos notebooks Tongfang. Mas, no geral, Tongfang é isso. Ó, eu tô no site da Tongfang aqui. Esse aqui é o site oficial da Tongfang, tá? Se a gente passar aqui umas imagens... Se você baixar um pouquinho... Ó o tecladinho. E passar uma imagem. Olha o Stormy Goal aqui. Esse aqui também é Stormy Goal. Esse aqui é o nave estelar ou lunar. É esse mesmo. É exatamente esse. É o Supernova. É o Supernova e o estelar. É exatamente essa foto. Eu puxei aqui pra mostrar que é tudo Tongfang. Mostra aí, VAP. É tudo... Placa de vídeo é Intel, mas sempre tem um subvendor. Se você colocar no seu Dell, no seu Acer, vai estar a marca do notebook. Aqui não vem um nave. Vem como Tongfang. Na placa Iris XI. A 40, 50? Eu acho que é a mesma coisa. Também, ó. Tongfang. Creio eu que em algum lugar aí deve ter... Algum lugar dentro da placa dele deve ter escrito Tongfang. Em algum lugar aí. Talvez a fabricante. Alguma coisa assim. É, provavelmente na placa mãe deve ter algum registro. Então é isso. Tipo, é a empresa que faz, que monta as peças. Que junta as peças, né? E também faz parte da produção. Configura TGP, configura consumo de processador, se ele vai ser limitado por temperatura, tudo isso. A nave, a Avel, elas colocam a marca, fazem uma pequena personalização, né? SSD, memória RAM, essas coisas daqui. Tem o seu próprio software. É igualzinho. É o Control Center. Na Avel é Game Control Watch, só que é exatamente igual. Então, é tudo bem, já meio que pronto. Tongfang é isso. É quem monta o notebook, praticamente. Ó, eu tô aqui no site pra dar uma foçada. Esse aqui é o Storm 2, né? Esse aqui é exatamente o Storm 2. Esse aqui... É. Esse aqui, eu não sei quem é, cara. Eu não sei se ele é o... MSI Bravo? Eu acho que a gente não tem esse. Esse aqui a gente não tem, né? Um parecido com esse aqui. Me parece o MSI Bravo. Não, eu acho que esse aqui, eu acho que ele é o Storm BS, mano. Não é? Os botões são nesse lugar, hein, mesmo? Não sei, mas esse aqui, você conhece. Esse aqui é o NAV. Esse aqui é o NAV. Esse aqui é o NAV. Muda o RGB e tal, porque eles mudam as peças, né? Ô, louco. Ou será que é assim? A traseira, assim? Porque a gente não tem foto da traseira do NAV. Não, do NAV Supernova, você fala? É, isso. Ah, não, mas isso é configurável. Esse LED aqui, eu acho que você pode botar ou tirar, porque esse projeto aqui é bem parecido com esse aí, não é? Ele é bem igualzinho esse aí que você tá na mão aí, o NAV Estelar. Ah, então. Tirando o LED aqui na traseira, é exatamente igual. É. Ah, não, esse aqui tem o Watercooler. Esse aqui tem o Watercooler. Ah, então. Será que o Supernova tem sistema de Watercooler? Então, Louquita, e por isso que eu tô achando muito esquisito. Sabe por quê? Porque eu pesquisei, eu tava pesquisando, o site da NAV, ele disponibiliza lá um modelo, que ele é lá, Estelar, aí tem um código, Z, G, tal, tal, tal. Eu pesquisei, aí tem um modelo lá que é o XMG Neo 16. Sim. E esse Neo 16, tem a foto traseira dele. Lá na traseira tem dois furinhos de Watercooler. Pô, se o Supernova ativar o Watercooler, a gente mete isso aqui nele, ó. A gente vai fazer uma gambiarra. Não, não precisa de gambiarra, eu acho que deve funcionar, velho. Eu acho que deve funcionar. Ah, o software provavelmente vai ser igual. Então, pelo menos aí ele não tem tampinha, tá vendo? Ó, e aí aqui, o Gaming Z, o Z Cities, no site da Tungfeng, né, esse aqui, ó, esse aqui já é o Storm Go. Igualzinho, idêntico. Já é o Storm Go. Aí tem tampinha. Então, mas fique claro, tá? Isso aqui, a gente não tá falando como se fosse nossa, é um ponto negativo. Não, cara, eu acho que tudo bem, não tem problema se é um Tungfeng. A gente fala que é um Tungfeng porque a gente já tá acostumado, a gente fala, mano, é padrão Tungfeng, a gente já tá acostumado, a quem gosta, a quem não gosta. Eu gosto, por exemplo, né? E aí tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar também. O único problema é realmente isso que o Hupap não gosta tanto, eles não têm uma identidade própria. É, são todos iguais, né? Um que o outro são todos iguais. Não é que nem um Nitro, que nem um... Até o próprio G15, que nem o Helios, que nem o próprio Legion. O Legion a gente fala que são todos iguais, mas a gente só fala que são todos iguais porque são todos um Legion. Entre Legion, é. Você não confunde um Legion com o Delgekin, você não confunde um Legion com o Nitro, você não confunde um Legion com o próprio Gaming 3. É esse ponto, você não confunde eles fora da família. Esses daqui, você pode jogar qualquer um que... Nesse momento que não tá aparecendo o logo da nave, você não sabe se é um Avel, algum Avel que tem uma construção, né? Ah, ó, vocês conseguem ter uma visão 360. Vocês olham a tampa de... a tampa e o teclado ao mesmo tempo, em dois notebooks, mas é exatamente igual. Essa parte interna é igualzinho que vocês não conseguem ver. Então, você consegue ter várias visões usando os dois produtos. É que o StormBS não tá aqui, senão eu mostrava o StormBS junto que também ia ser bem parecido. Também é bem parecido, né? Não é exatamente o mesmo chassi, só que o teclado é igual, o touchpad é muito parecido. Isso é um ponto negativo? Não, é tipo, é só... Falar uma coisa real, hein? A identidade tem um preço a mais. Sim. Sim. Não, muito. Pô, o Alienware, você paga muito. Só para ser um... Por ter um alienígena brilhando atrás. Tem muita gente que vai pagar só por isso. Então, custa você ter esse... essa identidade também. Se construir marca é um processo muito custoso. É isso. O Victor falou aqui, ó, eles fazem o corpo e a marca faz a alma. Tá aí, cara, é isso. É isso. Eles fazem um receptáculo, né? O Tongue Fang é quem faz o receptáculo. E a marca coloca a vida ali dentro do notebook. Mas é isso. Tá aí, ó. Bom, bom papo aí. Eu, inclusive, fiquei... Eu nunca tinha entrado no site da Tongue Fang. Aí, gostei de ter entrado lá. para conhecer um pouquinho. O site da XRG não é muito diferente, não. Só que lá você realmente vê os produtos que a gente mostra por aqui. E, ó, pessoal, passando aqui para avisar que nós temos o nosso site de promoções, o bentpromos.com, onde a gente posta promoções de notebooks e periféricos. Então, depois vai lá dar uma olhada que você vai curtir. Fechou?